Olá pessoal, aqui é a Bobrinha da editora Mostros Mares e eu vou mostrar para vocês o material que foi enviado para a rede de apoio nesse mês de março de 2021. Então a gente mandou, formando um grupo antifascista, um manual que foi traduzido e adaptado pelo coletivo Planetes. Muito obrigado pessoal por compartilhar com a gente. Também está indo nos pacotes o DocsCare, prevenção e redução de danos para quem foi alvo de vazamento de dados e a de sede político. Algumas notas sobre anarquismo insurrecional. Também está indo o Grandes Fazendas Produzem Grandes Gripes, expedições sobre a influência, agronegócio e ciências da natureza. Por que quebramos janelas? A efetividade do vandalismo político. E três novos lançamentos da Monstro, o anarquismo e pedagogia queer, o movimento gay e chame como vírus no sistema, do Alcides Oliveira da Silva Júnior. E o Educações inversas e ecologias infernais. Experiências para pensar as educações ambientais, a partir dos contos de horror do heavy metal de King Diamond, do Rodrigo Barque. Esse é o pacote de Zimis e quem recebe o livro está recebendo o Educação Popular e de Colonialidade, Pedagogias de Resistência em Aba e Ala, de Noelle Rodrigues Pereira Rego. A gente fica muito feliz de poder contar com o apoio do pessoal da Rede de Apoio e agradeço muito por todo esse tempo que vocês têm caminhado com a gente. Nós estamos com dois financiamentos coletivos no ar. Um deles é o Eixo é o Nosso Corpo à Terra, Caminhos e Palavras a Vagorani Nandeva para Além do Fim do Mundo, do Ian Leite Chaparro e José Mar de Campos Maciel. Para apoiar esse livro, você pode ir no catarse.me.com.br barra gambiarra da destruição. Você pode apoiar a Monstro pelo catarse.me barra monstro mensal e também pelo picpay arroba apoio monstro. Muito obrigada pessoal, mais uma vez. Um abraço para todo mundo da rede de apoio que, além de apoiar o projeto, acaba se tornando nossos amigos. E eu convido a todos para conversar com a gente no nosso canal do Telegram, também no nosso e-mail, no nosso site. E é isso aí, espero mês que vem estar aqui de volta trazendo os próximos pacotes. Um abraço.